Bom pessoal, a gente vai dar agora continuidade ao workshop, agora para as duas atividades da tarde, para a gente encerrar esse workshop. Então agora eu estou aqui com o Horácio Corral, ele vai falar um pouco sobre boas práticas em publicações digitais. O Horácio é livreiro por vocação, tendo iniciado sua carreira em uma das livrarias mais importantes e respeitadas do Brasil, a Livraria Cultura, com os conhecimentos adquiridos, trabalhando com venda direta e atendimento ao consumidor, pôde assumir a posição de comprador internacional para uma grande distribuidora de livros, Superpedido TechMatch. Profissional de Marketing e Merchandising, tendo atuado como diretor de merchandising para a Cópia Brasil na plataforma Submarino Digital Club, possui também expertise na organização de eventos culturais e produção cultural. Livreiro de formação e apaixonado por tecnologia, é um entusiasta dos e-books e da revolução digital. Que bom! Atualmente trabalha na equipe da Bookwire como gerente de contas no Brasil e é responsável pelo atendimento das editoras. Então, Horácio, obrigado pela participação, por ter aceitado o convite de ter vindo e, se for à vontade. Obrigado, Rinaldo, obrigado pelo convite. Bom dia, gente. Boa tarde. O pessoal falou, o Fernando, o Antônio, o Gabriela ontem, se eu não me engano, falaram bastante a respeito do aspecto técnico do livro digital, né? Eu vou falar um pouco mais da parte comercial. Bom, primeiro de tudo, para quem não conhece a Bookwire, a Bookwire é uma distribuidora de livros digitais, né? Teve origem na Alemanha. O que a gente deve falar hoje? Essencialmente são esses quatro assuntos que eu considero que são os mais importantes, né? Então, pré-vendas, lançamentos simultâneos, remixagem de conteúdo digital e, em geral, uma das coisas que a gente insiste muito na Bookwire, é melhores metadadas significa mais vendas. Então, o que é a Bookwire? Esse é o nosso CEO, né? Jens, e ele consegue dizer isso muito melhor do que eu. Posso falar para vocês um pouco do que Bookwire é no Brasil. Atualmente, a Bookwire é a maior distribuidora de livros digitais do Brasil. E a gente atua, eu acho que um diferencial, tanto com editoras pequenas, quanto com editoras grandes, com companhia das letras, quanto editoras de duas, três pessoas, né? O nosso modelo de negócio, assim como a própria Bookwire, de certa maneira, ainda é uma startup, ainda é uma empresa pequena, né? Mas as soluções são de uma grande empresa e para grandes empresas também. Então, o que a gente faz essencialmente, por meio da nossa plataforma do Bookwire Max, é a distribuição para as principais lojas internacionais, então Amazon, Apple, Kobo, Google, e para lojas locais importantes, como Saraiva Atravessa também, né? Estava conversando com o Renato, do Instituto Newton Sembraga, que se especializa em livros técnicos de eletrônica, e estava explicando para ele que esse ano, para a gente, é muito importante a parte de marketing, né? Esse processo de fazer a distribuição do livro digital é uma coisa que a gente já faz. É importante você não só ter o seu livro na loja, senão que esse livro venda, que isso tenha um fluxo, que isso caminhe, né? Em direção a algum lugar, assim o mercado pode crescer como um todo. Então, vamos falar de pré-vendas. Prevenda com arquivo, primeiro. Porque, sim, é possível fazer pré-venda sem arquivo. Muitas editoras ainda não sabem que isso é possível. E é uma ferramenta muito interessante. A pré-venda em si, e a possibilidade de você iniciar a venda de um produto, mesmo não tendo o arquivo final dele disponível ainda. Então, a primeira coisa que a gente precisa são os metadados. Os metadados são as informações comerciais do livro. Então, título, autor, sinopse, se esse livro faz parte de uma série de livros ou não. São informações que são muito importantes e, em geral, são negligenciadas. Mas é, talvez, uma das informações mais importantes do livro digital na hora que você pensa nele como um produto. Depois dos metadados, o que a gente precisa é do EPUB em si, o arquivo do livro digital. EPUB, em geral, é o formato mais utilizado. Temos outras opções, como o Fernando já apresentou anteriormente. E, além disso, a gente não pode esquecer que também tem a capa, né? Quando a gente fala de capa, aqui estamos falando não somente da capa do livro digital dentro do arquivo do EPUB, mas da capa comercial, da capa de marketing, da capa que vai para as lojas, que é em outro formato, em outro tamanho, que tem características específicas. Então, a partir do momento que a gente tem essas informações, você pode fazer a pré-venda. A pré-venda, a gente sugere, na Bookwire, que seja feita pelo menos com 90 dias de antecedência. É um bom período que permite a você, né? Você tem aí o livro digital, ter os links de vendas para trabalhar o seu marketing. Então, tem muitas editoras que trabalham com a gente, que colocam o livro em pré-venda, vão até as lojas ou usam a nossa plataforma para receber os links de venda desses produtos deles, para colocar o quê? Na newsletter, no e-mail marketing, nas diferentes maneiras que eles utilizam para comunicar ao seu público que aquele livro está disponível. E, a partir daquele momento, aquele livro já está disponível para compra. O conteúdo, ele se torna disponível somente, se for o caso aqui, 90 dias depois, na data do lançamento que foi definida pela editora. Uma coisa que é muito interessante, em algumas lojas, as vendas, elas são acumuladas. Então, por exemplo, eu coloco o meu livro A Venda Hoje. Todas essas vendas que vão acontecendo, a partir de hoje, até a data de lançamento, digamos, dia 1º de julho, em algumas dessas lojas, são registradas como acontecendo no dia 1º de julho, o que gera um pico de vendas. Um pico de vendas, numa loja de livros digitais, significa que você provavelmente vai estar no primeiro lugar do assunto do seu livro. O que gera mais destaque, o que gera mais visibilidade, e, por sua vez, mais vendas. Então, é uma ferramenta interessante que você pode utilizar. Além disso, a partir do momento que você coloca o seu livro A Venda nas lojas, você vai ter mais visibilidade, porque a maioria das lojas tem também sessões como lançamentos, em breve, o que seria no prelo para o livro impresso. Você vai ter, então, o seu livro em destaque no assunto ao qual ele pertence, e nesse outro lugar, que normalmente não tem tantos livros. ele não concorre, o espaço não é tão concorrido, não tem tantos lançamentos, então, acaba sendo um atrativo. E, claro, maior visibilidade, igual mais vendas. Então, isso é a prevena com o arquivo. A partir do momento que você tem os metadados, você tem o arquivo do livro digital, a versão final, e você tem a capa. Agora, quando você não tem o arquivo, mas você sabe porque a sua equipe de produção editorial, ou o Fernando definiu uma data para você, na qual vai ser entregue esse arquivo final, você pode avançar sem o EPUB. Algumas lojas permitem que você faça essa prevena sem o arquivo, e os benefícios são os mesmos, né? Você tem mais visibilidade, o seu livro está em destaque em diversos assuntos, você já está vendendo esse livro, esse livro está realmente disponível nas lojas, mas tem um detalhe no caso da prevena sem arquivo. Isso é uma exigência muito importante. Você precisa ter o arquivo final pelo menos 14 dias antes do lançamento. Por quê? Porque esse arquivo vai ser enviado ainda para as lojas. A partir do momento que ele está nas lojas, a gente tem a certeza de que, sim, ele vai ser distribuído corretamente para todos os leitores que compraram essa obra, né? Então, a partir desse momento é que ele se torna efetivamente um livro digital completo, né? Não somente à venda, mas com o conteúdo disponível para os seus leitores. Lançamentos simultâneos. Isso é uma coisa que a gente viu no Congresso Digital da última Bienal aqui em São Paulo. Se não me engano, o CEO da Amazon falou exatamente essa informação. E, para a gente, na Boku Air, era uma coisa que a gente via no dia a dia e parecia lógico, mas não tínhamos números, não tínhamos uma confirmação mais clara. Então, quando a gente fala de lançamentos simultâneos, não é necessariamente no mesmo dia você lançar a sua versão digital e a sua versão impressa, mas no mesmo período de tempo, na mesma semana, no mesmo mês. Por quê? Porque você vai fazer a divulgação de um mesmo produto. O que muda é apenas o seu formato. Vai ter pessoas que não vão ter a possibilidade de adquirir esse livro no formato impresso, mas podem adquirir no digital. Então, e também naquele evento do Congresso do Livro Digital, na Bienal, teve a Sam, que era uma especialista HarperCollins, se eu não me engano, do Reino Unido, que ela comentou que o leitor é agnóstico, ele não tem uma preferência por formato. A gente, enquanto editor, enquanto alguém que publica um livro, não pode escolher pelo leitor. Você tem que dar a opção. Então, se você oferece a opção entre o livro impresso e o livro digital, ele pode até mesmo escolher os dois. O que não é interessante, inclusive, comercialmente, é você não dar a opção. Então, os lançamentos simultâneos, a gente tem visto isso, a Amazon confirmou, mas a gente tem visto isso no dia a dia da Bookwire, que o lançamento simultâneo é uma coisa que funciona muito bem. E aí, aqui é importante fazer uma complementação. Às vezes, vocês perguntam para a gente, ok, eu vou, toda vez que eu lançar um novo livro impresso, eu devo lançar o digital junto? Sim, isso é sempre bom. Mas não se esqueça do resto do seu catálogo. Sempre converta os livros que foram importantes para a sua editora. Então, se você tem um catálogo de 500 livros, todo mês você lança 10, faça esses 10 digitais, mas vai fazendo 3, vai fazendo 5 no seu fundo de catálogo e vai convertendo também. Muitos livros, eu lembro o caso de um dos livros do Ken Follett, que ele estava lançando uma nova trilogia, que ele escreveu Os Pilares da Terra, que se tornou um fenômeno. Ele estava lançando um novo livro e teve um pico de venda de um livro que ele tinha lançado 30, 40 anos antes, no formato digital, porque o livro não estava necessariamente disponível no impresso. Então, você nunca sabe como o público de hoje vai receber um livro que você lançou há 5, 10 ou 3 anos atrás. Então, é sempre interessante fazer esse movimento de fazer os lançamentos simultâneos dos lançamentos e fazer a conversão do seu fundo de catálogo. Agora, vamos falar um pouquinho de remixagem de conteúdo digital. Eu gosto de chamar de remixagem porque é um processo que a gente faz em vários movimentos. Corta pedaços, divide, compila, enriquece, altera esse conteúdo e transforma ele em uma coisa nova. Assim como a remixagem de uma música. Então, o que você pode fazer? E aqui eu vou apresentar algumas experiências interessantes. Esse livro é um livro do Grupo Autêntica, da editora Gutenberg. E tinha uma proposta interessante. É nessa linha dos 50 tons de cinza, né? Então, é uma moça que é entrevistada por sete homens irresistíveis. Cada um deles entrevista ela em um dia da semana. Então, o que a editora fez? Fez um trabalho muito interessante que foi dividir esse livro em sete partes e lançar essas sete partes cada uma em um dia diferente. Então, o primeiro na segunda-feira seguindo a própria história a segunda, o outro na terça quarta, quinta e por assim vai até completar a coleção. Esse é um livro que o livro em si já tinha um destaque no formato impresso que funcionava muito bem mas se essa estratégia de dividir o conteúdo digital é uma coisa que funcionou extremamente bem. Esse livro, ele vendeu muito mais do que se esperava que vendesse em relação ao impresso nesse formato digital. Em parte porque o primeiro livro a primeira parte se eu não me engano ele está R$1,90 R$2,90 os outros livros a segunda, terceira parte uma vez que você já cativou o leitor ele está R$5,00 está R$7,00 mas você já cativou esse leitor esse leitor já está interessado em ler esse livro. Então foi uma estratégia muito interessante que funcionou muito bem para esse livro. Outra opção é ir na direção oposta em vez de a gente pegar um conteúdo completo é importante dizer o livro entrevista no formato impresso ele não existe separado ele só existe dessa maneira no digital foi um movimento específico do digital e a gente pode ir na direção oposta em vez de a gente dividir a gente pode compilar pode juntar conteúdo em um novo então imagino que vocês já conheçam essa série de livros seja pela série pelos livros em Guerra dos Tronos e você tem cinco livros esses livros não sei se vocês viram no formato impresso cada um deles é um senhor do Sané inteiro os livros são gigantescos essa pilha é uma coisa desse tamanho então o que é interessante você fazer pegar esses cinco livros fazer um sempre assim cada vez mais as editoras têm feito isso com trilogias com séries aí é muito importante seguir todas as recomendações que o Fernando que o Antônio que o pessoal apresentou ao longo dos dias de fazer um um bom sumário um table of contents numa navegação que respeite a navegação interna dos livros em si porque afinal você está aqui quintuplicando o conteúdo mas que não deixe de tornar essa experiência uma coisa interessante além disso a gente pode criar alguma coisa exclusiva para digitar algo diferenciado algo que não pode existir no formato impresso então a gente tem aqui a Guerra dos Tronos o livro 1 primeiro da série o que normalmente acontece com o impresso e que é feito no impresso é o que o pessoal o Fernando e a Gabriela chamaram de repetição você simplesmente repete o formato no digital e você pode fazer a mesma coisa com uma versão enriquecida do impresso digamos assim uma versão ilustrada com mais coisas mas ainda a gente está repetindo o impresso não é um não livro digital um produto que só poderia assistir no digital uma coisa exclusiva então o que que a gente acha interessante que foi um trabalho que foi feito de um jeito muito inteligente essa versão que ela está disponível exclusivamente na Apple que é Enhanced Edition é o mesmo livro o que que eles disseram né então o que que esse Enhanced Edition tem a mais primeiro você tem mais informações que são efetivamente interessantes para o leitor sempre que perguntam a respeito de ah vamos colocar interatividade colocar vídeo como o Fernando estava falando ah tem um vídeo no YouTube que eu quero colocar aqui o que isso agrega na experiência do leitor lembremos que isso é um livro pode vir a se tornar uma coisa diferente como o Antônio estava dizendo e eu concordo com ele nesse aspecto a gente está tentando replicar no digital uma coisa que pode vir a evoluir para um outro formato uma outra linguagem um outro estilo mas a primeira coisa que você tem que pensar na hora que você está fazendo um livro comercial um produto é qual a experiência que você quer entregar você quer que a pessoa possa ler o livro e no meio ela seja interrompida porque você quis colocar um vídeo que não tem contexto então o o o o o fator de decisão é que experiência você quer oferecer para esse leitor esse livro ele faz isso de um jeito muito interessante porque se vocês olharem aqui o esse é o começo de um capítulo né do do Bram e aqui a pessoa clicou no nome do Rob que é o irmão do 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 Bram o que acontece eu não fui levado para outra página nada efetivamente foi profundamente alterado na minha navegação na minha na minha experiência foi me oferecida mais informação que eu achei relevante porque eu cliquei se eu não clicar a experiência continua como a de um livro normal uma coisa que é importante em livros como essa série da Guerra dos Tronos que você tem muitos personagens muitas viagens muitos mapas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes do mundo eles colocaram não só um mapa como normalmente se faz impresso mas uma maneira que você possa acompanhar quem foi para onde de onde veio onde estava que às vezes a gente lê por melhor que seja o escritor George Martin tadinho ele escreve muito bem mas é complexo é um mundo imaginário então eles implementaram isso e novamente não interfere na sua leitura normal você pode ler isso como um livro normal você pode enriquecer a sua experiência de leitura é uma escolha sua e claro você tem muitas casas muitas linhagens antepassados que são mencionados vínculos entre as famílias que também são explicados que também são amparados pelo digital que novamente no impresso você até pode fazer mas vai ser um apêndice não sei quem já teve oportunidade de ver aquela edição do livro do Senhor dos Anéis completa que tem um monte de apêndices no final tem o que? um quarto ou um quinto do livro são apêndices é a mesma informação só que é apresentada de um jeito interessante você não interfere na experiência de leitura e vamos falar agora de metadados essas informações que eu vou falar aqui são principalmente levando em consideração sempre produtos depois a Amanda da Sheila ela vai falar de livros acadêmicos e aspectos acadêmicos então isso aqui esses metadados eles estão pensados mais nesse sentido de potencializar as vendas dos livros né? menos texto mais informação parece bobagem mas é muito importante isso a única informação que você com certeza consegue entregar para uma loja e vai ser apresentada para todos os leitores que acessarem a página de produto do seu livro é a sinopse biografia do autor sumário e outras informações se as lojas dispõem dessa informação de jeitos diferentes a sinopse sempre vai estar lá é a descrição do produto né? e o que que a gente encontra muitas vezes que a editora pega a informação que está na quarta capa que está nas orelhas que está na introdução no prefácio e coloca na sinopse então já cheguei a ver Cassius onde você fala você tinha uma sinopse do livro que era esse grande cronista brasileiro que escreve todos os domingos se estão na folha de São Paulo e é importante para o espírito paulistano e não sei o que e era um livro de poesias o cara então as vezes você entra numa livraria você pega um livro você vira ele você vai na quarta capa você começa a ler você não sabe se é ficção se é não ficção se alguém morre se é para adultos se é para crianças não sabe é uma tradição estabelecida das editoras trabalhar isso de um jeito diferente cada editora faz isso de um jeito um pouquinho diferente mas no livro digital você não tem esse luxo você tem que explicar o que é isso isso é uma história de ficção é para adultos é de fantasia o que acontece tem muitas mortes então no caso do livro digital você tem que dar mais informação as vezes muito texto muito texto sempre assusta já vi muitos casos e não somente de pessoas jovens você vê um bloco de texto ali o parágrafo tem mais de cinco linhas eu não vou ler isso nos leva a segunda dica cativa o leitor nas primeiras linhas isso aqui é um screenshot que eu fiz essas são as primeiras linhas essa informação que vai sempre aparecer na hora que você está navegando no google e em outras lojas também se essa informação é importante para além da capa claro a capa é muito importante mas se essa informação é relevante para quem está navegando ali a pessoa vai clicar se ali você começa a me falar de uma coisa que está no meio do livro que não não sei nem que livro é esse então essas primeiras linhas são importantes por exemplo se esse livro é um romance finalista do Jabuti livro romance finalista do prêmio Jabuti primeira coisa que você vai colocar o que é realmente importante sobre o seu livro quais são as primeiras coisas que a pessoa vai saber que o seu leitor vai saber sobre o seu livro sobre aquela obra às vezes você tem uma coletânea de ensaios ou uma coletânea de contos ou noveletas acontece muito tem um dos livros mais vendidos os melhores contos do H.P. Lovecraft e no sumário desculpa na sinopse desse livro tem uma série de quais contos estão lá estão todos os seus contos não estão os que a gente sabe o que a editora sabe que são importantes que a pessoa fala poxa se tem um chamado de catulo aqui ou se tem o The Outsider ou aquele conto específico aí eu compro o livro se não tiver esse eu não vou comprar se eu não tenho certeza eu não vou comprar não posso comprar sem certeza então essas informações são muito importantes no caso de um livro de artigos ou de ensaios é interessante você colocar as pessoas mais relevantes os ensaios mais relevantes nessa sinopse porque na hora que você está apresentando isso para o leitor é essa a pergunta que ele vai se fazer poxa mas tem aqui eu li que tinha um ensaio do Veríssimo aqui sobre jazz se tem um ensaio do Veríssimo sobre jazz eu vou comprar o livro não tenho certeza não vou comprar agora se essa informação está ali está simples está clara a venda foi feita e claro na sinopse vão referências a outras mídias também que são importantes para o leitor para quem está procurando por esse livro então se você tem um livro que tem uma série feita pelo HBO por favor coloque série feita pelo HBO você ganhou o prêmio coloque o nome do prêmio mas se a gente já está pulando um pouquinho vamos falar disso na parte de palavras-chave assunto coloquei aqui o Isaac a Bookwire trabalha com alguns sistemas mais o WGS que é o alemão e o tema que é um sistema europeu mas pretende ser mais global e a gente torce pelo menos americano e isso aqui é muito importante porque a gente cansa de ver livros num assunto errado enquanto numa livraria física o seu livro impresso na prateleira é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer porque normalmente quem está guardando esse livro sabe que livro está guardando no digital é você que coloca na prateleira errada e se você colocar na prateleira errada se o seu livro de ficção científica foi parar no meio de romances quem está procurando ficção científica não vai achar o seu livro certeza então por exemplo isso é um assunto de Isaac então ficção ficção científica geral é aceitável é aceitável para o guia do mochileiro das galáxias do Douglas Adams é poderia ser melhor poderia a gente poderia fazer ficção científica space opera é válido e aí para avaliar para expandir isso ficção humor humor negro para quem não conhece esse livro eu recomendo muito divertido mistura um pouco de ficção científica de um jeito bem bem amalucado então você tem a chance de vender esse livro enquanto uma obra de ficção científica e enquanto uma obra de humor se você está procurando algo light e divertido para ler e rir encontrou o livro está procurando uma ficção científica é uma coisa que acontece no espaço com espaçonaves e alienígenas esquisitos space opera você encontrou seu livro ótimo na nossa plataforma e na maioria das lojas você tem mais de uma opção para definir como assunto então use essas opções ao máximo eu sempre dou como referência para o pessoal das editoras o fato da prateleira imagina que o seu livro está em uma livraria física você vai colocar o seu livro impresso e uma das prateleiras por assunto aqui você tem a chance de colocar em mais de uma por isso que nesse caso é mais interessante você colocar em ficção ficção científica space opera e ficção humor outra prateleira outro lugar humor negro você está em dois lugares diferentes duas listas diferentes se é relevante para o seu público ótimo faça isso e falando do seu público né confira como esse livro aparece nas lojas embora o BISAC seja um sistema estabelecido regulamentado e muito utilizado eu posso enviar para a Amazon como ficção científica space opera e eles colocarem como ficção científica espaço ou simplesmente eles não têm a opção ficção científica space opera e colocarem alguma outra similar cada loja trabalha isso de um jeito diferente a Saraiva olha para esse mesmo assunto de um jeito para Amazon olha de outro e a Apple de um terceiro então é importante você acompanhar isso também e o público faça testes às vezes o seu livro não funciona tão bem como space opera funciona melhor como hard science fiction ou como alguma outra derivação ou simplesmente como ficção romance mas o quão mais específico você for mais fácil fica para aquela pessoa que procura aquele tipo de livro encontrar o seu livro então ser específico nesse caso é recompensador lembrando que aqui quando a gente fala ficção científica desculpa ficção ficção científica em geral ou melhor space opera esse livro de certa maneira ele tem em três prateleiras eles tem ficção que é um assunto dentro de ficção ele está em ficção científica e dentro de ficção científica em space opera então na verdade na hora que você define dois assuntos para esse livro você está em seis lugares tirando a ficção que já repete com humor ali mas você está em ficção ficção científica humor humor negro e space opera então a sua visibilidade se expande isso é uma coisa muito importante e muito pouco explorada e palavras chaves muito muito importante palavras chaves cada vez mais as lojas estão utilizando isso para indexar para organizar informação e para fazer recomendações para os leitores então quando a gente fala de palavras chaves é importante você colocar temas relacionados então no caso aqui da série da guerra dos tronos poderia colocar dark fantasy dragões feminismo mulheres empoderadas né é importante você levar em consideração como as pessoas pesquisam pelos livros né elas não pesquisam livro do george martin as crônicas de gelo e fogo livro 1 ninguém pesquisa assim nem por isbn nem por editora pesquisam livro da daenerys daenerys com a grafia errada claro HBO essa é a pesquisa é a pesquisa do google o pessoal vai jogar do jeito mais extremo do que você imaginar mas o que que acontece se nas palavras chaves você colocou HBO se você colocou daenerys inclusive algumas grafias que não comuns mas não corretas as chances da pessoa encontrar o seu livro são boas então continuando prêmios literários também é uma coisa importante de você colocar nas palavras chaves né não somente prêmios literários primeiro por exemplo o Emmy é um prêmio dado a séries a série ganhou então as vezes a pessoa está procurando alguma algum livro que virou série ou virou filme e que ganhou algum prêmio pesquisa muito comum livro filmes Oscar 2018 em geral as lojas fazem uma promoção mas você pode ajudar o leitor que está procurando isso também né você tem também outras coisas similares a sua obra isso ajuda muito então há chances de que quem está procurando o George Martin se não ficou sabendo pelo CDTV ou outras referências estivesse procurando alguma coisa como Tolkien ou Senhor dos Anéis ou alguma coisa similar ou pela própria série do HBO então isso é uma coisa também interessante de você colocar nas palavras-chave auxiliando na busca e claro grafias alternativas isso eu sempre falo né tem tem algum alguns nomes estrangeiros que são um pouco ingratos de filósofo alemão Friedrich Nietzsche de escritores super conhecidos como Agatha Christie TH CH a gente não pode considerar que todo mundo vai escrever com TH CH você tem que escrever Agatha Christie sem um H você tem que escrever do jeito que as pessoas procuram nesse sentido você pode utilizar o Google Trends e outras ferramentas para tentar entender como essa pesquisa é feita porque é isso que a pessoa faz se a pessoa quer comprar um livro ela vai na Amazon ela vai na Apple e ela vai jogar essa pesquisa livros, filme Oscar 2018 série HBO então Jogo dos Tronos Crônicas de Gelo e Fogo que é o nome oficial da série não é Guerra dos Tronos é Jorge R.R. Martin ou só Jorge Martin tem muitas opções então é interessante para você enquanto editora se aprofundar nisso e fazer esse trabalho de entender isso um pouco mais assim como acontece com o assunto do livro é importante que você encontre o seu público então às vezes algumas palavras-chave podem estar funcionando podem estar alavancando as vendas do seu livro e isso é uma coisa tanto o assunto quanto as palavras-chave isso é uma coisa que realmente alavanca vendas mas pode ser que você tenha encontrado coisas mais relevantes isso diferentemente do livro impresso o livro digital ele é dinâmico você pode atualizar a sinopsis se aquele autor ganhou um prêmio coloque que ele ganhou um prêmio se aquele autor veio a falecer coloque isso faça um novo livro compilando as melhores obras dele os melhores contos então o livro digital ele permite a você que tenha esse dinamismo e essencialmente é isso o Fernando cedeu um pouco do tempo dele então se vocês tiverem perguntas estou aberto a perguntas rapidinho vamos supor eu trabalho muito com palavras-chave também você sabe disso e eu descubro que o presidente do Brasil vai ser morto amanhã então a palavra-chave de busca vai ser a morte do presidente se eu mudar as tags hoje do livro quanto tempo estaria na Amazon para eu aproveitar essa jogada normalmente um par de horas 3, 4 horas é um processo bastante rápido o envio de um livro para as lojas ele pode demorar em torno de 72 horas dependendo um pouquinho das lojas se internacionais Amazon, Apple, Google conseguem ser mais rápidas mas uma atualização trocar uma capa trocar uma sinopse trocar a palavra-chave em geral no mesmo dia mesmo nas lojas mais difíceis muito importante isso a gente vai falar aqui hoje né a Amanda vai aprofundar melhor esse assunto assim como tem a capa do livro digital existem os metadados que temos dois tipos de metadados o metadado que eu estou me referindo aqui é um metadado que se você está inserindo um livro por exemplo no KDP da Amazon ou no Writing Life da Kobo você vai inserir na página da loja no caso você vai inserir na plataforma do Bookwire no Bookwire Max os metadados os metadados os metadados do Epub é outro tipo de metadado diferente eles seguem uma série de padrões uma série de características alguns deles como a linguagem da obra são absolutamente cruciais se você colocar e tem uma pegadinha que o Insane faz muito de simplesmente olhar algum caractere e falar não isso aqui é árabe e substitui aquilo lá e coloca árabe lá no seu contento e simplesmente quebra seu livro digital ele não abre no Kindle é uma bobagem sim então esses metadados eles são muito importantes as que estão dentro do Epub mas essas informações não são utilizadas ainda pelas lojas na hora de apresentar essa informação por exemplo a sinopse a descrição que você vai colocar dentro do Epub e do livro digital não é a que vai ser utilizada por exemplo por uma Amazon ou por um Google isso é inserido por meio da nossa plataforma por outros meios em um arquivo Onix que é o padrão protocolo padrão para transferência de informação sobre livros tanto digitais quanto impressos então são duas coisas diferentes que a gente está falando quando você tem um livro que tem duas línguas você no Epub você define uma só porque a loja não aceita que você fala que duas né não você pode pode definir por metadados você pode definir não estou falando metadados Onix ah ok no Epub é recomendado colocar uma única língua não você pode ter você pode ter mais de uma mas no metadado Onix no que é enviado para as lojas você pode definir o idioma original do livro então se for uma tradução e se você tem as vezes você tem um livro que foi escrito em inglês e você tem textos nele que estão em espanhol mas o texto em si foi traduzido para o português então você tem três idiomas ali você pode informar isso quanto mais informação você dá para a loja quanto mais informação você fornece sobre um produto fica muito mais fácil para a loja trabalhar com esse produto quanto mais informação você tem mais eu consigo combinar ele com outros produtos mas se eu consigo entender que ele faz parte de uma série ou que ele normalmente são autores que estão vinculados em algum nível então embora a gente tenha visto aqui alguns aspectos que são eu considero os mais importantes do ponto de vista comercial com exceção de claro coisas muito básicas como uma capa um epob bem formatado com uma boa experiência de leitura essas informações são algumas das mais importantes mas ainda tem outras informações coisas como especificar se esse livro faz parte de uma série ou de uma coleção quando a gente fala de livros digitais isso faz uma grande diferença porque vamos pegar por exemplo Harry Potter eu termino de ler A Pedra Filosofal o primeiro livro se isso foi especificado nos metadados ONIX metadados que vão para a loja como uma série e o livro 2 foi especificado como livro 2 as chances de que no próprio aplicativo de leitura você tem um prompt você tem uma janela pop-up te falando você quer ler o livro 2 na hora que você terminar o primeiro são de quase 100% então é praticamente uma venda caçada é praticamente uma venda feita e assim assim como o livro impresso a venda do livro digital é por impulso se você está lendo um livro uma série de livros você terminou de ler você está empolgado se você tem ali configurado comprar com um clique já era você nem pensou em menos de um minuto você já está lendo outro livro então isso são pequenos hacks pequenas técnicas pequenas dicas que tem no dia a dia da comercialização do livro digital que a gente sempre tenta dar e passar para as editoras como eu estava comentando com o Renato do Newton Sebraga a gente tem um blog no qual a gente fala desse tipo de assunto é uma newsletter que é enviada para as editoras vocês podem se inscrever para receber também por meio do blog e a gente sempre está em contato com as lojas também porque não só falando dos lançamentos e das prevendas que a gente anuncia não somente com o envio dos dados mas olha apresenta as capas fala quais são os destaques daquela semana daquele mês mas oferecendo curadorias para eles ver conteúdo então eu tinha falado uma coisa importante que eu lembrei agora de 90 dias de antecedência para a prevenda porque 90 dias porque em geral é o tempo que você precisa para você coordenar uma ação de marketing com essas lojas maiores então você quer que a Amazon envie um e-mail marketing falando para pessoas que compraram um livro parecido com o seu que comprem o seu livro que você está lançando 90 dias é um bom momento de você colocar o seu livro pré-venda e entrar em contato com a loja entrar em contato com a nossa equipe para tentar negociar isso então isso tudo acontece com uma certa antecedência com um certo planejamento toda loja tem uma última pergunta toda loja ela aceita a pré-venda sem o e-pon não ótima pergunta tem algumas lojas que no Brasil não aceitam a Saraiva não aceita pré-venda sem o arquivo mas as lojas internacionais Amazon Apple as principais lojas elas aceitam o que não aceitam é pré-venda de livro gratuito só a Amazon pré-venda de livro gratuito é um pouco esquisito então eles não 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 façam mas só a Amazon faz só uma pergunta as grandes falam assim que você citou bastante exemplos de busca no Google etc isso acaba se refletindo lá na página como data dados de busca ou semântica de busca sim as grandes como você disse Amazon Google provavelmente devem fazer isso direito isso não é regra não 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 a Amazon a gente sabe que indexa palavras-chave na busca então por exemplo eu sempre dou como exemplo esse livro Confissões de uma Adolescente Grávida é um livro de uma editora super pequenininha que trabalha com a gente e isso na hora que estava trabalhando as metanadas desse livro me lembrou duas coisas Go More Girls e o filme Juno né Ellen Page e tal coloquei isso nas palavras-chave vocês podem puxar o celular de vocês escrevam Juno e Book Kindle português Confissões de uma Adolescente Grávida está lá por exemplo o livro do Danilo Gentili como ser o pior aluno da escola que fizeram um filme e tal as pessoas não vão procurar como se tornar o pior aluno da escola Danilo Gentili não vão pior Gentili pior aluno Gentili filme Gentili 2018 Gentili mal escrito 2018 está nas palavras-chave vai se encontrar não está nas palavras-chave não vai encontrar e a venda acontece quando? quando você encontra o produto que você está procurando você ouviu falar e eu sempre falo assim como o escritor tem que ser claro para o leitor o leitor não tem nenhuma obrigação de ler com o dicionário do lado o escritor tem que ser claro a editora tem que ser clara no produto que está apresentando então na hora que a pessoa vai que o leitor que o cliente vai pesquisar por esse livro ele tem que estar disponível do jeito que provavelmente esse leitor esse cliente vai procurar por esse livro então se o livro recebeu um prêmio é vaciado numa série ou uma série foi feita vaciado nele inserir essa informação vai multiplicar as chances desse livro ser encontrado porque é dessa maneira que as pessoas procuram pelos livros né então é muito uma questão de você entender o comportamento das pessoas na internet como eles pesquisam as coisas se eles se relacionam com os produtos e a navegação para você fazer esse trabalho e a maneira como se organiza por exemplo a Amazon provavelmente deve ser o o standard né porque toda a busca acaba seguindo caindo lá até pela massificação que é a Amazon Pay na maioria delas segue a padronização eles conseguem refletir o metadado que você coloca da maneira como você espera ou isso não é uma regra isso não é uma regra tem certas informações por exemplo tem todo um um estudo que um pessoal nos Estados Unidos é uma empresa que só existe para otimizar metadados e esse pessoal é bem é muito bom nisso que é Firebrand e eles fizeram uma série de testes por exemplo de você tem um autor que é PHD em algumas lojas ele é PHD em outras lojas ele não tem PHD nenhum às vezes você tem a gente tem a opção de colocar por exemplo alguns tags HTML na sinopse algumas lojas se servem a tag HTML outras não algumas se servem a tag HTML como texto padrão então você vê a tag HTML lá no meio do texto que é horroroso e aí a gente tem que fazer um trabalho de evitar de enviar para aquela loja então a Amazon ela é é a mais é a que mais procura ter essas vantagens principalmente vinculadas a essa busca de relacionar produtos eles são extremamente agressivos com email marketing e com recomendações por exemplo eu estava dando uma olhada outro dia numa série de livros da editora Europa que eles fizeram uma série sobre videogames antigos e eu olhei dois livros dessa série são dez livros eles me enviaram um e-mail com os outros oito que eu não olhei os que eu olhei não estavam lá eu olhei porque poxa mas ok normalmente eu recebo esse e-mail do Saraiva do Google mas não eles me enviaram exatamente os que eu não olhei porque eu já tinha me tentado por outros dois então eles quiseram me tentar com os oito que eu não tinha visto então é todo um todo um processo Apple Kobo e Google eles aos poucos vão tentando acompanhar certas coisas que a Amazon faz mas em geral as buscas não são tão tão importantes tão bem estruturadas e eu sempre falo é importante a gente lembrar qual é o perfil dessas empresas a Amazon fez o Kindle para vender livro digital o Kindle é um filho da vontade de vender livro a Amazon começou a vender o livro impresso a Apple faz os produtos faz o iPhone faz o iPad faz o Macbook e o conteúdo é complementar então é uma coisa em segundo grau para o Google é uma coisa similar ele tem uma série de serviços e o conteúdo é uma obrigação complementar entregar esse conteúdo então o ponto de vista de por onde a empresa encara o negócio do livro digital também diz um pouco de o quanto eles aprimoram certos aspectos da busca e dos metadados e principalmente o quão agressivos eles são em relação às promoções quem tem se tornado agora mais competitivo é a Apple que passou a acertar reais até acho que mês retraçado era só dólar quando o Google fez isso há uns dois anos atrás eles quase que triplicaram a receita deles com as editoras que trabalham com a gente a gente está esperando que a Apple faça a mesma coisa então a Apple deve mudar e eles já informaram que devem mudar o iBooks para a SoBooks e reformular uma série de coisas então vem algumas mudanças interessantes aí eu queria perguntar uma coisinha rápida com relação a publicação do conteúdo da loja você deu um exemplo bem interessante sobre uma categoria equivocada você publicou o livro na categoria equivocada e o livro não vendeu como é o processo por exemplo imaginar que o autor olhou e falou assim povos mandei colocar na categoria errada preciso mudar isso como funciona existe essa possibilidade sim essencialmente a única coisa que você não consegue mudar em um livro digital uma vez que você colocou ele à venda é o ISBN o ISBN é o código que une todos os laços da cadeia para a editora é aquele produto X para a distribuidora para a loja também então tirando isso aí o resto da informação você consegue alterar você consegue atualizar você consegue complementar o que a gente sempre sugere é tentar entender navegando pelas lojas onde o seu livro em qual categoria seu livro se encaixaria então às vezes o seu livro é vendido nas lojas como infanto juvenil mas nas lojas de livros digitais você tem Young Adult como uma opção nova no ISAC que é uma opção relativamente recente e várias subcategorias talvez seja melhor você colocar naquele assunto específico e aí é um pouco uma questão de você tentar entender se há publicações similares publicações que falam com aquele público que você quer falar e tentar organizar o seu BISAC os assuntos do seu livro em direção a falar com aquele público como eu comentei em geral você tem a possibilidade de falar de colocar mais de um assunto então colocar por exemplo aqui é um livro de ficção a gente não pode colocar não ficção que é então assim já foi o caso de ver livro técnico onde você tinha business management e no outro tinha infanto juvenil foi um erro mas é problemático e eventualmente as lojas comunicam a gente falando pelo amor de Deus ou o livro é ficção ou ele não é ficção escolhe um então nesse caso o que é interessante você fazer como eu tinha comentado se você tem se você já está em ficção ficção científica colocar ficção científica geral e space opera não tem ganho você já está em ficção científica vale mais a pena você colocar em humor porque outra prateleira é outra categoria é outro espaço então você maximiza sua visibilidade esse livro está disponível em mais lugares e claro a disponibilidade a disposição de um público que está procurando um livro de humor alguém tem mais alguma pergunta? bom, Horacio queria agradecer mais uma vez pela participação e por trazer um tema tão importante especialmente nesse workshop tanto de brincar com a comunidade que não vem dele obrigado obrigado